Fala rapaziada do canal, muito bem-vindo ao canal Júlio de Motos, hoje bora falar da Pop 110 e 2024, 2025 modelo 2025, já com as mudanças e uma coisa que eu vou falar aqui no canal, eu vou dar minha opinião em relação a tudo isso que está acontecendo, eu estou aqui com o meu, né, como é que se diz assim? Roteiro, é, roteiro pessoal, chique o negócio, bora lá rapaziada, é alguns pontos principais que eu vi que tanto deixou a desejar como foi vantagem e muita desvantagem, que a galera ficou injuriada, doida de raiva por algumas coisas que tiraram da Pop 110i, pessoal, que eu também acho que foi uma mancada da Ronda, bora para o ponto principal, e os vídeos até agora que eu vi aqui no YouTube foi tudo, vamos dizer assim, orquestrado, vamos dizer assim, estão fazendo lá dentro dentro do pacho da Ronda, então ele não pode falar, os pós, né, os contra, vamos dizer assim, os contra, então, nada, nada contra, e eu também se eu tivesse a chance de ir lá, eu, lógico mesmo que eles, eles, a pessoa é indicado a falar tal coisa assim, assim, é somente sobre a mudança, nada em relação aos pontos negativos dessa mudança, bora lá rapaziada, ponto principal dessa conversa toda, dessa mudança da Pop 110i 2025, né, bora lá, ó, principal ponto foram, pessoal, mudanças, né, mudanças, mudanças, ela veio agora com partida elétrica que era, vamos dizer assim, era o que o pessoal mais pedia nela, era a partida elétrica, então rapaziada, partindo logo para a partida elétrica foi uma grande vantagem, que muita gente procurava até a gente na oficina para fazer adaptação de partida elétrica nela, que é uma grande falta, né, que faz, agora, só que dentro dessa grande mudança, veio também outra, a questão da mudança das marchas rotativas, né, o motor totalmente novo, não sei aonde, né, que eles encontraram esse motor novo, porque rotativo já é da BIS, essa BIS aqui 2009, pessoal, já tinha na outra mais antiga, ela é rotativa, por quê? Veio agora com a embreagem, rapaziada, a embreagem semiautomática, como eu dizia assim, e mesmo da BIS, sem manete de embreagem, a galera do Grau ficou doido, meu, ficou essa mudança, viu, a Pop não tem mais manete de embreagem, rapaziada, quero uma mão na roda, muito bacana, né, mas só que para quem gosta da Pop e não da BIS e gosta de uma moto que não tem embreagem, vai se beneficiar, né, vai achar bom, mas, no meu ponto de vista, era para ter mantido, né, mas calma aí que nós vamos chegar nesse ponto aí. Bora lá, rapaziada, deixa lá já nos comentários o que você está achando de toda essa mudança, se inscreve aí no canal, deixa aquele likezão, se você já está gostando, ativa o sininho, meu filho, para quem não me conhece, aqui é Julio Motos, você encontra aqui e bora lá, tá? Aí as mudanças principais foi isso, teve algumas mudanças levemente na carenagem, pelo que deu para mim ver no início do vídeo aí, pessoal, logo na capa, vocês viram aí algumas delas, né, coisa mínima que só dá para perceber se você botar uma ao lado da outra, para que você consiga diferenciar algumas pequenas mudanças de carenagem. Logo de carenagem teve o grafismo, né, que eles chamam grafismo, para mim é adesivo, né, adesivo que botou logo ES, equipado com sistema elétrico de partida, rapaziada, tá bom? No caso, para identificar que é com partida elétrica e contrapartida, não tem mais o pedal de partida, infelizmente, rapaziada. Concordo e discordo em algumas partes, por quê? Partida e pedal deixa a gente, deixa a gente meio que, vamos assim, relaxado, descuidado, tipo eu, tem uma moto com partida elétrica e a pedal, a bateria deu ruim, eu estou ligando ela no pedal e deixei a bateria na partida de lado, por isso, pessoal, um ou outro para a pessoa se interessar em botar para arrumar, só que a partida no pedal era mais interessante, já que é uma moto, é, assim, voltada somente para trabalho e o uso, assim, de economia extrema, vamos dizer assim, aí tirou o pedal, já começa a ter mais manutenção em relação a partida, certo? Que não estou dizendo que é desvantagem, estou só dizendo que, se tivesse deixado o pedal de partida, seria muito mais bacana. E no caso, eu acho que, assim, na balança, a Pop 110i não teve ganho, nenhum, por quê? Tiraram e colocaram, então, na balança ficou a mesma coisa, até no peso, né, 87kg, né, de peso ela continuou o mesmo, tá? E agora, bora lá, bora, bora, bora mudar mais um pouquinho, bora aqui, ó, segundo, eu anotei aqui, só para a gente não perder, ó, o que vai fazer falta na Pop 110? É o que todo mundo já está reclamando que talvez lá para 2026 ou 2016, ó, 2030 vai vir de volta, que a embreagem vai fazer uma baita falta para quem gosta de dar grau, não só para quem não gosta de dar grau, né, na verdade, era bacana, uma moto pequena, um motorzinho mesmo de bis, com embreagem, né, que a galera, às vezes, gosta de um motorzinho de baixa cilindrada, mas que tem a embreagem, aquela tocada da embreagem, como tem a Titan, né, mas, de qualquer forma, é uma perda, né, qual foi mais a outra perda, Júlio Andi, qual foi a outra perda? A em questão, pessoal, a outra perda foi o do pedal, né, é uma grande falta, por quê, pessoal? É uma moto extremamente, um motor leve, demais, você liga ele até assoprando o pedal, então, eu acho que o pedal de partida não seria um problema, né, mas eles, para colocar, e o preço, Júlio Andi, calma aí que no final eu vou te falar o preço, o que é que aumentou, o que é que não aumentou, e o que é que eu acho que vai aumentar realmente no consumidor final, que não vai ser só o que eles apontaram lá de aumento, não, vai ter muito mais, pode ter certeza, pessoal, vai ter certeza, o preço final vai, ó, na garganta, mas, bora lá, baseado, a questão da, peraí, tem só um instantezinho, pessoal, só um instantezinho, pessoal, pois é, a perda que vai fazer, né, que vai fazer muita diferença, vai fazer muita falta, que acredito que tem, quem tem consórcio, consórcio dela 2024, está arrancando os cabelos porque vai receber uma 2025, sabia dessa? Quem está pagando consórcio de uma 2024, vai receber o próximo modelo, só para vocês ficarem atentos, quem tem consórcio, viu, só para vocês ficarem, vai receber uma 2025, sem embreagem e outra, sem pedal de partida, mas, vai ganhar uma com partida elétrica, pessoal, você não vai precisar mais gastar, mas, quem tem uma 2024, pode optar por colocar a partida elétrica, rapaziada, vai lá, coloca, gasta lá seus 700 reais, ou mil reais, não sei, então, já fica topzera, a duas perdas que a galera achou muito ruim foi essa daí, bora lá, ó, e outra, veio um motor mais forte, tá, eu vou dar minha opinião em relação a esse motor mais forte, veio um com diâmetro maior, não sei o que lá, blá blá blá, esse negócio assim, o que aconteceu, esse aumento mínimo, que foi 6, 5% de aumento de potência, que você na estrada não vai sentir nada de diferença, pode ter certeza, tá, isso aí é, esse daí, como ele veio com um novo sistema de catalisador com carvão ativado, para diminuir a poluição, para estar dentro do Promote, né, que é para não poluir, por isso que ela veio com essas novas mudanças, que vai passar por toda a linha da Honda, né, e outros também, né, mas a gente está falando em específico a Honda, e aí, esse aumento de potência, é para compensar a perda, eu, no meu ponto de vista, a perda da potência pelo catalisador, certo? Fernandinho, mas o catalisador não perde potência? Perde, pessoal, perde sim, pode ter certeza que perde. E além de que a gasolina que está vindo agora, né, com esse aumento de álcool, né, que estão ameaçando ter, aí, até 35%, o que é que vai acontecer, entupimento dessas passagens, e aí, B.O., meu amigo, com as oficinas, vão vir um atrás do outro, tá, 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 sim, não estamos falando em questão que é tudo novo, ela começou agora, foi acabar de lançar, a gente não está sabendo de nada, fora o que eles dizem lá, no, vamos dizer assim, no modo geral, abrangendo as mudanças, abrangendo, ó, falando somente das mudanças e alguns outros detalhes, tá, então, o que vai aparecer, o que os pós e contras vai ser com o uso da moto, então, bora esperar e vamos aguardar que bicho que vai dar, tá bom? Bora lá, motor mais forte, eu acredito que foi isso, e aí, para quem não sabe, ele vai aquecer mais do que o normal, então, eu acho que, no meu ponto de vista, se o motor aquece mais, ele vai ter desgaste prematuro, porque o óleo acaba aquecendo mais, evaporando com mais facilidade, e fazendo com que ele baixe o óleo, e a galera, como é descuidado, né, com o óleo, vai fazer o que? Desgaste prematuro do motor, fazendo com que ele venha, ah, vamos dizer assim, dar problema um pouco mais cedo, no meu ponto de vista, se for, ah, galera, for cuidadoso, vai durar, ó, muitos anos, tudo vai depender do cuidado do dono, acompanha o manual certinho, ó, que vai dar filé, tá? E aí, ó, o motor vai aquecer, porque mudou, atender as normas, é, claro, ele, isso tudo, porque vai ter que atender as normas para não poluir, pessoal, tá certo? Para poluir menos, no caso, o Promote, está dentro do Promote, para poder vir para o mercado uma moto dessa, tá? Por isso que teve essas mudanças. Boa lá, rapaziada! E, ah, falando em as marchas rotativas, eu vi muita galera com dúvida, né, em relação às marchas rotativas, que é primeira, segunda, terceira, quarta, tá, neutro, neutro, primeira, segunda, terceira, quarta, pá, neutro. Ah, Juna disse, eu faço 100 por hora, que ela disse lá que ela só dava 90 e só está dando 93 devido ao 5% de aumento, né, de potência. Então ela está dando 93 de quilômetros a mais com esse aumento de potência, pessoal. Interessante. Vamos para lá, ó, mas é sério, ou a gente brinca e tudo, mas é sério, achei interessante, eu gosto de moto, cara, eu amo moto, eu gosto de falar sobre moto, mas tem muitas coisas que, é, vem, às vezes nem tanto para ajudar, e sim, às vezes, dá um pouco mais de pesada no bolso na hora da manutenção, tá? Mas de qualquer forma, é, meu, pessoal, as marchas rotativas, quando eu estiver em alta velocidade, Jurandir, que eu foda, já estiver na quarta, por engano, eu tacar o pezão na marcha, vai para o neutro e vai fazer aquele maior barulhão e depois para a primeira? Não, pessoal. A caixa de marcha da bis, ela tem um sistema lá dentro no trambulador, chama trambulador, né, um sistema trambulador ou seletor de marcha. Ele tem um ganchozinho que ele, quando chega na quarta marcha, dependendo da velocidade, claro, ele vai encaixar e não deixar passar, certo, pessoal? Ele tem, tipo, uma cavazinha, que na hora que ele chega lá, ele faz isso aqui, ó, tá, trava, certo? É uma posição meio estranha, meio esquisita, mas é por aqui mesmo. Tá com detalhe, vai, tá, para não passar da quarta para o neutro e para a primeira de novo em alta velocidade. Não se preocupe, que eu vi que a galera não explicou essa parte quando falou em marcha rotativa, certo? Que é tatatatatatatada, não acaba nunca, tá? Tipo, na outra, na pop antiga, era tatatatão, primeira, segunda, terceira, quarta, você teria que voltar quarta, terceira, segunda, primeira, certo? Igual a Titan, no caso. Se eu não me engano, era dessa forma, que é para explicar, tá bom? Bora lá! Será que o problema do quebra-chassi foi resolvido? Ninguém falou nisso, né, pessoal? Eu acho que não De qualquer forma, ela diminuiu alguns milímetros de altura Só devido, pelo visto, o banco, pessoal Se eu não me engano, foi devido o banco, tá? E agora vinha com pneu Michelin Eu tenho um vídeo passado, pessoal Que o rapaz tirou uma Pop 110 2024 Que vinha com pneu Rinaldi, tá? Não entendi, foi nada Porque elas vinham com pneu Levorin, né? Agora, nesse último vídeo que eu fiz Que foi ter um Popzinha vermelha Que veio com o guidom quase solto, né? Diretamente da montadora, né? Da concessionária O que aconteceu? Ele mandou logo direto pra eu fazer a revisão Porque mandar pra lá de volta Era vantagem, porque era muito longe, tá? Teria que pagar um frete de não sei quantos reais Quanto? De 800 Eu sei que ele pagou 800 pra moto chegar aqui na casa dele Ela saiu por 13.100 e alguma coisa Se não, foi 13.700 e alguma coisa Sem emplacar, tá? E é essa agora, Júlia, de calma aí Que nós vamos chegar nesse ponto aí, ó Certo? E aí, rapaziada? Será que parou a quebradeira do chassi? Porque ela costumava quebrar o chassi Bem igual com o motor ali Certo? Era uma parte que Era pra eles ter, vamos dizer assim Ter ressaltado Não sei, eles ainda vão falar nisso Talvez, possivelmente Se ele não tiver mudado Eles não vão falar Mas se tiver mudado alguma coisa Na estrutura, em questão de reforço Eles vão comentar alguma coisa Que eu acho que Já que teria essa mudança Eu acho que era pra ter Algum reforço Né? Nessa estrutura Mas pelo que deu pra me perceber Pelo mesmo peso Que ela tá Que era da antiga Não teve reforço nenhum A não ser que eles tenham tirado De algum local E botado lá, né? Pra compensar o peso Porque se eles aumentarem o peso A potência da moto também diminui Aí lá se vai Aquele negócio Pessoal, é tudo planejado Nos mínimos detalhes Pra não dar errado Na hora da documentação Ou de botar lá pra rodar Tá? E na parte da frente O que veio de mudança Júlia, na suspensão Foi as bengalas O copo da bengala Pintado de preto Pessoal Interessante Mas tudo bem Sem sarcasmo Pessoal Sem sarcasmo Sei que muita gente Não vai gostar desse sarcasmo Mas é tipo assim O que eu acho interessante Que é umas coisas Tipo assim O cara pintado de preto Pessoal Pra quê? Não faz sentido Tudo bem A gente não tá aqui pra dizer assim Ah, era pra ter vindo assim Quem somos nós? A gente só vai comprar E usar E acabou Quebrou Levou pra mim consertar E eu tô feliz da vida E você vai ser aí Feliz da vida Quando eu consertar Sua moto aqui Também Então acompanha a gente Aqui no canal Júlia de moto Do seu moto Você encontra aqui Tem mais coisa ainda Bora lá Baseada E dúvidas Né É Claro Já foi Falei É Desse quebradeira Ah Sim 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 Em toda relação Desse Do motor Já que mudou Algumas coisas Mudou A quebradeira Do rolamento Da torre Pessoal Que era lá Ficando em cima Do cabeçote Que ele quebra muito Começa a roncar Dar barulho Né Será se resolver Isso aí Se foi o motor Derivado Da bis 110 Não foi resolvido Não Que a bis 110 Também tinha um mesmo problema Ela dá muito A roncadeira Tem um rapaz Que é meu cliente Que ele tem um Pop 2019 Com Se não me engano Ele estava com Eu acho que era 6.000 com a AM rodada Eu tenho até O vídeo dela no canal Muito bem zelado É uma Pop 110 Preta Pessoal Tá E Aí Eu já escutei Um barulhinho diferente No motor Viu Já tipo um Tchoc Tchoc Meio estranho E a Pop 100 Antiga Né Não tinha esse Problemazinho De barulho Apresentar logo De início Assim No motor Com pouco Quilômetro rodado Não Tá E pessoal É uma moto Que foi Vinda para o mercado Com o intuito De economia Né Do maior Assim Maior economia Possível O que Eu vou falar aqui Pessoal É opinião minha Tá Certo Que a ideia O que seria ideal Para uma mudança Dessa Para ficar Filé top E se a gente sabe Que vai ter aumento De preço sim A mais do que O que ele disse Que é Quanto foi que aumentou Lá Eles falaram Lá Todo mundo Tá comentando Que foi 120 reais A mais Que aumentou Nesse Nessa mudança Eu duvido Que vai chegar Para o consumidor Final Só 120 reais De aumento Pode ter certeza Porque Preço sugerido Da montadora Que sai de lá É nove mil E alguma coisa Não chega nem a dez mil Não Nove mil e setecentos E alguma coisa É nove mil e novecentos Coisa assim Nove mil e setecentos E alguma coisa Tá Mas quando chega Para o consumidor Final Ela sai por Doze mil reais Doze a treze mil reais Depende Se for consórcio Sai por treze mil Alguma coisa Igual do rapaz Que era em dois mil e quatorze Zero bala Saiu por treze mil Cento e alguma coisa Foi treze mil e setecentos E alguma coisa Fora o frete Tá Que foi oitocentos reais Para chegar até aqui Na casa dele No Ceará Onde a gente está No momento Tá Pessoal É o seguinte O que seria ideal É assim Continuar No meu ponto de vista Com a manete de embreagem Seria ideal Eu acredito que Isso aí foi uma perda Que não foi legal Eu no meu ponto de vista Tá E de muitos Que estão assistindo E que já viram O vídeo da Pop Nove ou da Pop 110 Tá E claro Vim com a partida elétrica Que era uma grande Reclamação do pessoal Que queriam a Pop Com partida elétrica E as primeiras Nenhuma saiu Foi a partir Da Da 2009 2009 Não Perdão 2015 Que teve a possibilidade De ser colocado Partida elétrica Pelo menos Ter a possibilidade De colocar Aí 2019 A outra mudança Que foi o freio combinado Que aí a galera Diz Ah é muito bom O freio combinado Eu acho que salia muito bom Para você tomar uma queda Numa curva com terra nela Foi a única coisa Que salia bom Agora Se colocasse um freio A disso na adiante Seria mais bacana Mas já começaria A sair fora Do valor De proposta Dela Que é uma moto De economia E de uso Para a maior Economia possível Ter um trabalho De entrega Que foi o pico De venda dela Que o pessoal fala Que o uso dela Foi na pandemia Que a galera Começou a trabalhar Por conta própria Tá certo Ó Partida elétrica Não ter tirado A embreagem Tá certo Já era bom demais Outra Não ter tirado O pedal de partida Ah Jorandinho Mas a partida elétrica Ser um pedal Tá bom demais Não Não tô dizendo Que é ruim Eu tô dizendo Que seria mais interessante Seria mais um item Para valorizar a moto Como a gente sabe Que tem outras motos De outras marcas Que sai do mercado Completíssima Demais Sendo que a qualidade Nela é essas coisas também Né Tem algumas coisas Que são com baixa qualidade Que eu acho que Sei lá Quebram muito a facilidade E a dificuldade De você encontrar No mercado Para repor Ainda pior Tô falando de outras marcas Tá bom Tipo assim General Motosousas Velox Avelóis Coisa do tipo assim Tá certo Só a minha opinião Em algumas outras marcas Tá bom Rapaziada Foram coisas Que seria ideal Coisas que seria ideal Para manter Pedal de partida Manete de embreagem Tá E agora Outra Para ficar Melhor Deveria vir Com uma mudança Pelo menos No painel Para marcar combustível Né Seria uma mão na roda Ela A Pop 110 Só apresenta É Quando Igual o carro Começa a piscar Uma luzinha Ou se não Piscar alguma luzinha Quando está na reserva Somente Tá Mas seria interessante Mas seria interessante Colocar um Pelo menos Um marcador De combustível Seria bem legal E por último Por último Como as gasolinas Com mistura Tá com mais Frequência No mercado Devido Ah Já está em 27% E meio De adição De álcool Na gasolina Quem não sente Muito Isso É quem tem Transporte Flex Porque Seria interessante Antes se a Pop Viesse uma moto Flex Já que é uma moto Só a gasolina De certa forma Ela acaba sofrendo Um pouco Com esse aumento De combustível Álcool Dentro do combustível Gasolina Dentro da gasolina Então rapaz Seria Uma mudança Ideal Para um Lançamento Que viesse Vamos dizer assim Realmente Uma mudança interessante Para o consumidor A única mudança Que eu considero Eu Que muitos Que assistiram O canal Ou que assistiram Vários outros vídeos Em relação A questão Da Pop 110 É a partir Da elétrica Foi a única Vantagem Que eu vi Que realmente Foi vantagem Mesmo Foi sair Com muitos Muitos Queriam A partir Da elétrica Mas não Queriam Que perdesse A Embreagem Manete Zona De Embreagem Não Viesse Mas a Outra Vantagem Foi a Rotativa Da Marcha Em relação Perder A Ebreagem E Está Mas De qualquer Forma Essa Mudança Mais Em relação A Consumo De Combustível Porque Quanto Mais Consumir Mais Polui Entende Dessa Forma Até Dentro Do Propio Tank Tem Dispersante De Gás Inocivo Para Diminuir Essa Poluição Então Rapaziada É Bem Interessante Porque A Gente Falar Sobre Assunto Porque Até No Momento Eu Vejo Só Vídeo Da Galera Falando Poucos 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 Vídeo Falando Realmente O Que Não Foi Legal Nessa Mudança Todos Os Vídeo Eu Vi A Galera Falando Dentro Do Pátio Lá Pelo Visto É Pátio Lá Da Ronda Deu Para Entender Isso E Outras Se Você Está Dentro Da Casa Da Pessoa Você Não Pode Falar Mal Do Produto Dele E Outra A Falando Mal Tô Só Dizendo Algumas Coisas Que Não Foi Legal Porque Se Eles Falar Não Vai Ser Legal Para Para A Imagem De Logo De Um Lançamento De Qualquer Forma Eu Acho Bem Bacana A Questão Da Partida Foi A Mão Na Roda Tá Mas Agora A Falta Do Pedal E Da Manete É O Que Uma Das Maior Reclamação Em Relação A Essa Questão Né Dessa Mudança Tá E Outra Pessoal Eu Acho Que Em Relação A Mudança Eu Acredito Que Seria Muito Melhor Se Fazer Investimento Em Algumas Partes Que Estariam Dando Muita Reclamação Com Uma Quebra Do Rolamento Do Da Torre Com Uma Quebra Também Do Chassi Que Aconteceu Outras Vezes Também Tá E Outra Essas Coisas Pessoal Não é Só A Montadora Honda Que Tem Não Várias Outras Montadoras Tem Ná Seus Pós E Contra Independente Eu Tenho Moto Honda Eu Nunca Usei Na Minha Vida Outra Moto Nunca Tive Nunca Tive Assim É Minha Outra Marca De Moto Mas Eu Vejo Diariamente Porque Eu Tenho Oficina Há Dezesseis Anos E Gente Vê As Pessoas Chegando Com Outras Motos E Alguns Detalhes Que Ela Passa Para Gente A Gente Vai Comparando Em Relação A Quem Tem Motos De Marca Diferente Então A Gente Tem Um Oficina